Pessoal, em alguns momentos, a gente tem que corrigir injustiças. A gente é acostumado a falar da boa e velha mídia podre, tendenciosa, a mídia marrom, que, sabe, desenforma muito mais do que informa. Mas, em alguns momentos, a gente também tem que ponderar que existem jornalistas que têm coragem demais, que são corajosos demais. E a gente, às vezes, lembra muito de criticar e, às vezes, esquece de um ponto também que é importante, de elogiar, de falar parabéns pela coragem. Vamos olhar uma matéria aqui da Revista Oeste, que dá para a gente dizer parabéns pela coragem. J.R. Guso. O STF não precisou botar tanque na rua para anular todas as leis em vigor no país, da Constituição ao Código Penal, ou qualquer outro código, e, com isso, safar-se dos seus dois pesadelos. A possibilidade da cadeia por corrupção e a realidade de Bolsonaro. Foi descobrindo, logo depois da primeira decisão que tomou em defesa da própria sobrevivência, que ninguém realmente reagiu. Daí, experimentou uma segunda, depois uma terceira, e continuou a ver calados os que tinham o poder legal de acabar com isso. É claro que não pararam mais até hoje. Inventou-se uma lei que anula todas as outras. Decisão da justiça não se discute, se cumpre. E, a partir daí, os 200 milhões de brasileiros passaram a viver numa sociedade desprovida de justiça, de ordem legal e de regras que valem para todos. A lei é aquilo que o STF decide, quando faz maioria. Pode ser o contrário, amanhã, e uma terceira coisa no dia seguinte. O sertão virou mar. O mar virou sertão. Eu vou até evitar comentar sobre essa matéria, mas eu queria que você comentasse. Eu vou deixar o comentário por sua conta, tá? A única coisa que eu posso dizer que você trouxe aqui para parabenizar é porque eu concordo. Agora, e vocês? Concordam ou não com a matéria? O que vocês acham? Faz sentido o que o J.R. Guzzo disse? Coloca no comentário. É importante a gente ouvir você. Também, a Bárbara, do Te Atualizei, fez uma alerta, tá? Eu vou colocar um vídeo dela. Eu não conheço a Bárbara. Eu estou colocando o vídeo aqui. É porque eu achei muito interessante, tá, Bárbara? Então, se quiser que eu retiro, que são direitos autorais, é só falar. Mas é porque eu achei interessante e até recomendo que quem quiser, siga a Bárbara do Te Atualizei, que o conteúdo dela é muito bom. Vamos lá. Ela falou sobre o caso Felipe Martins. E é um caso a se pensar. A Latam já informou que o Felipe Martins nunca teve nos Estados Unidos. E esse foi o motivo da prisão dele. Já tem mais de uma semana. E até agora, o Felipe Martins permanece preso. Escuta o que ela falou aqui. Alexandre de Moraes, o comprovante de que Felipe Martins estava no voo de Brasília a Curitiba no dia 31 de dezembro. O que comprova cabalmente que ele não saiu do país. E o motivo da sua prisão foi... Injusto. Pode falar injusto ou o grande olho vai me pegar. A PGR manifestou o parecer para a soltura de Felipe há duas semanas. Mesmo assim, o Felipe segue preso. E vocês lembram que eu cheguei a mostrar um print do Guilherme Amado em que ele respondiu Eduardo Bolsonaro dizendo que a prisão do Felipe ser baseada em sua matéria que contava com informações falsas e não checadas era a conclusão do próprio Eduardo e não o parecer dos autos. Vocês lembram disso? Pois é que abrirei aspas para a matéria do Poder 360. De onde a Polícia Federal extraiu a informação de que Felipe Martins teria saído do Brasil em 30 de dezembro de 2022? De uma nota publicada pelo portal Metrópolis em 4 de outubro de 2023. Essa informação, como se observa, não havia sido checada de maneira conclusiva até agora. Mas a prisão havia sido requerida mesmo assim. Fecha aspas. Constrangedor. Muito constrangedor. É isso, pessoal. Ó, vamos lá. Eu vou até colocar aqui para não ser injusto, né? Eu usei o vídeo dela e vou tirar a parte da propaganda. Vou colocar aqui. Gente, passando para avisar para vocês que tem vídeo novo lá na plataforma. Porque infelizmente em tempos de democracia intensa e plena tem coisas que não dá para a gente falar por aqui. Portanto, se você ainda não entrou para a família, entra. Está cheio de coisa bacana lá. Viu? Vamos lá. Propaganda feita aqui, só para usar o vídeo dela. Mas assim, a gente precisa repensar alguns pontos. Eu acabei de elogiar o J.R. Gozo. E aqui, não que eu não goste das matérias do jornal Metrópolis. Eu gosto muito, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Mas, o poder que um jornalista tem de dizer olha, Pulano fugiu do Brasil. E um ministro supremo usar essa matéria para falar olha, vou prender porque ele tentou fugir. É muito poderoso. O poder da mídia hoje é muito grande. De um jornalista é muito grande. E pode custar a liberdade ou até a vida de uma pessoa. Eu já vi casos aqui no Brasil onde uma reportagem mal feita dizendo que fulano de tal era pedófilo causou a morte de uma mulher. Era uma mulher que vendia as crianças, sequestrava as crianças e vendia para pedofilia. Ela foi morta. Então, assim, o poder da mídia é grande demais. É por isso, sabe? A gente tem que ponderar demais com muito cuidado aquilo que se diz. Eu não sou um jornalista. Eu sou um advogado. Sou filósofo. Mas, o papel que eu estou exercendo aqui é um papel de comunicador. Então, às vezes, as pessoas querem um cara radical. Um cara que não é ponderado. Mas, não dá. É muita força que tem. Então, tem que checar muito. Tem que tomar muito cuidado com as informações que são repassadas. Você tem um poder. Você pode usar ele para o bem ou para o mal. Aí, você fica à sua vontade. Mas, aqui, parabéns para a Bárbara que está usando pelo bem ou J.R. E, cuidado aos demais jornalistas que façam cumprir aqui, sabe? O ofício que é tão importante jornalista. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Essa matéria também achei interessante. Cristian Costa. A Petrobras virou woke. E aí, nós vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que eu já falei para vocês. O fim da esquerda. Hip, esquerda. E a cultura woke que ninguém mais aguenta. Sob Lula, a estatal tem feito palestras com convidados de esquerda, politizando datas comemorativas e criando uma patrulha ideológica nos departamentos da empresa. A crise de imagem da Petrobras já é negativa sobre os holofotes. A companhia perdeu R$ 50 bilhões em valor de mercado por declarações atabalhoadas de Lula. Mas a situação nos bastidores também preocupa. O caso mais recente da falta de rumo da estatal é a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Para celebrar a data, a direção da empresa chamou a professora Marcia Tiburi para fazer uma palestra dirigida aos funcionários da estatal na cidade do Rio de Janeiro. E um contrato semelhante não sai por menos de R$ 30 mil. A autodenominada filósofa Marcia é notória em enxergar certa lógica em assaltos e conceber a teoria do poder anal. Os que compareceram à cerimônia testemunharam Marcia falando de tudo, menos petróleo. A docente discorreu sobre gênero, binariedade, heteronormatividade, estereótipo de gênero, identidade de gênero e heterossexualidade compulsória. Em determinado momento, depois de perguntar aos servidores que se enxergavam como mulher ou homem ou mulher, explicou que por muitos anos a sociedade se dividiu assim, mas que agora essa dualidade já está ultrapassada. Você pode ficar super confortável se amanhã já não estiver mais tão bem situado nesse lugar onde está acreditando viver, no caso do homem e mulher, decimar-se a plateia confusa com palavrório. Então, vamos lá. Ela é autodenominada filósofa, como a própria matéria diz. Eu sou filósofo, filósofo de formação. Não vou falar mal dela de jeito nenhum, porque é o ponto de vista dela, mas eu vou falar mal do uso do dinheiro público para palestras que não têm nada a ver. O que a gente vê hoje é que o governo, as estatais, o dinheiro público virou farra num puteiro. Vocês me desculpem a palavra aqui. Porque assim, eu imagino que, tendo uma estatal que envolve tanto dinheiro como a Petrobras, que uma fala de um presidente perde 50 bilhões, você tem que colocar a gente técnica. para dar palestra. Eu garanto para você que os operários, a turma ali da Petrobras, o cara que mete a mão no óleo mesmo, ele não está preocupado em ver discurso ou palestra, nem da Tiburi, nem do Sandro. Eles querem saber como ter mais produtividade dentro do seu trabalho. Eles querem saber como as coisas ali podem melhorar as condições de vida do trabalhador para que a Petrobras seja mais produtiva, para que ele possa garantir o seu emprego ali por muito tempo. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Essa cultura woke já está dando nojo nas pessoas. Essa é a verdade dos fatos, tá? Vamos lá. Eu falei para vocês sobre o ranço da cultura woke, o ranço do petismo, né? Me chegou um vídeo aqui até mim que eu não conheço a moça, uma moça muito bonita. Por sinal, eu não conheço a moça, não sei quem é, mas foi o Joaquim Teixeira que fez a publicação aqui. Vou colocar aqui. Ela em desespero, né? Ó, o Joaquim Teixeira ironizou, escreveu o melhor vídeo de stand-up feminino de todos os tempos e ainda dizem que humor de mulher não tem graça. Tá? Não é um vídeo de humor, pelo contrário, é um vídeo e se a gente for extrair um ponto sério dele, esse vídeo traz informação demais para a gente. Essa moça é esquerdista, ela é de esquerda e ela faz aqui um desabafo sobre o quanto ela se sente isolada e o quanto as pessoas a ignoram com o seu discurso de esquerda e o quanto isto representa a realidade da esquerda hoje no Brasil, não só no Paraná onde ela fala, mas todos os lugares que você for, com exceção de alguns outros aí mais ao Nordeste, o discurso é o mesmo. Ninguém aguenta mais ouvir esse discurso woke de esquerda. Olha o desabafo dela, mas entenda, isso não é uma piada. Diz muito mais sobre a política do que você possa imaginar. Escuta só. Gente, eu vim dar um parecer pra vocês, falar uma coisinha pra vocês sobre, eu tava assistindo os vídeos sobre as manifestações, né, como segue em Santa Catarina, Itapema, aqui nas regiões que o Bolsonaro venceu. Assim, é fato que se vocês forem pesquisar, aqui o Sul, ele foi colonizado basicamente por alemães, né, que a gente sabe que é uma cultura assim, eu acho que a minha vida nunca mais vai voltar a ser o normal. Porque praticamente não sobrou quase ninguém, são pequenos grupos em cada região que tem daqui. às vezes eu tenho a impressão que o próprio partido se perdeu aqui. Pessoas que eu amava, tinha consideração, se foram, porque, gente, é surreal viver aqui. Eu nunca imaginei na minha vida, lá no século XXI, viver num lugar, a gente nunca viu tanta mulher contra mulher nesse lugar aqui. Uma competitividade feminina tóxica. E daí agora com os Catarina fazendo tudo isso, o povo paralelista fazendo isso também. E você se vê sozinha, não sobrou ninguém, assim, a família já destroçou, porque as famílias aqui no Sul, quem é petista simplesmente foi isolado, maltratado, escorraçado, eu fui. Gente, faz quatro anos que eu não falo com a família paterna, com ninguém da família paterna. Eu não sei como que você que vota no Lula, que é petista, que é lulista, ou apenas votou no Lula por ter consciência, tá aí do lado, do outro lado, mas não tá fácil. Eu não sei, eu às vezes penso que esqueceram de nós aqui, que a gente é minoria nesse lugar mesmo, tá? E assim, como eu tava falando, é surreal viver aqui, porque parece que é um mundo paralelo. A gente que vota no Lula, a gente acompanha as notícias, a gente tá ligada do bagulho louco. Mas é assim, uma maioria que gente não dá pra entender. Eu acabei de brigar com uma amiga. Muito importante pra mim. Eu simplesmente bloqueei, porque pra mim, assim, eu não tenho mais psicológica. Não dá, quem mora no Sul, que nem eu que tá no Sudoeste do Paraná, a gente não tem mais psicológico. Acabou. E a gente achou que a Lula ganhando e vocês continuam fazendo isso. O pior é que é tudo aqui, onde a gente tá, onde há quatro anos a gente é alvo, agora há quatro anos, depois a gente continua sendo a mira do alvo deles, que a gente não pode sair de casa. Vamos lá. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, tá? Em momento algum, eu vou ironizar, inclusive a dor dessa menina, porque é nítido que é um sistema por trás, consegue lobotomizar, passando informações, assim, distorcidas que chegam até a cabeça deles e eles realmente acreditam que estão fazendo certo. E ela se sente isolada, brigou com a família, mas quem impõe, implementa essa ideologia na cabeça deles, tá lá, curtindo lagosta e whisky, tá? Esse é o grande ponto. E o que esse vídeo mostra, eu sei que deve ter gente aí que deve estar até rindo da menina, mas o que eu sei que esse vídeo mostra é que mostra que o discurso de esquerda é um discurso desconexo da realidade e que o povo brasileiro hoje tá acordando. A esquerda tá no poder, mas não tem maioria do povo. Isso é fato. É fato. E esse vídeo demonstrou muito bem isso, né? Então, será que não é o caso da menina parar pra pensar e falar, poxa, será que ela é tão dona da verdade assim e as informações que chegam até ela estão tão verdadeiras ou tem algum motivo dela estar isolada, né? Esse é o grande ponto que a gente precisa discutir, né? Porque se ela for observar bem ou se as pessoas forem observar bem, basta olhar aquilo que eles falam que é o fascismo, o mal, vocês querem saber por quê? Você vê as posturas do Lula. Aquilo não é uma postura de um presidente. Isto é a postura de um presidente que orgulha um país. E vai ser ainda. Você pode ter certeza. Tarcísio Gomes de Freita. Estar em Jerusalém em uma semana a uma semana da Páscoa me emocionou muito. Lembrar que tudo que Cristo fez por nós nesse lugar sagrado enche o nosso coração de fé. Meu pedido diante o que estou do segundo templo é que Deus possa trazer paz a essa terra e que ele nos dê sabedoria e força para servir o estado de São Paulo. Eu queria que esse cara fosse o meu presidente. Eu queria que esse cara fosse o presidente da república. Eu não vejo em um momento algum um discurso de ódio nesse cara. A esquerda acha que ele é um um ditador um fascista a mais. Fascista? Estão falando sério? Esse cara eu queria ver eu queria ver o Lula fazendo isso. Eu queria ter orgulho do Lula fazendo isso e não atacando Israel. E não atacando Israel. E não mandando dinheiro para a agência que está ligada ao Hamas a agência da ONU que está ligada ao Hamas. Então assim é uma uma desconexão com a realidade que fica difícil o pessoal da esquerda se manter crescendo. Quer ver por que que eu estou falando? Que a esquerda está em declínio total e as pessoas estão desesperadas mas não dá para manter uma narrativa o tempo todo. A esquerda é um párea nacional. Ou seja, a esquerda está pagando. E não só no Brasil no mundo. O mundo acordou para que o mal que a esquerda já causou no mundo. Quer um exemplo? Vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui. A notícia não é boa para Boulos apesar de empatados Nunes cresce. Nunes não é, nunca foi, nunca será um cara de direita. Ponto. mas a rejeição à esquerda é tão grande tão grande e o Lula está potencializando isso tanto mostrando quem é a esquerda para o Brasil que Boulos trava e vai diminuir. Não tenha dúvidas. A cada fala do Lula o Boulos chora. Um levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nessa terça-feira apontou que Ricardo Nunes ultrapassou Guilherme Boulos nas intenções de votos para o cargo de prefeito de São Paulo. O estudo também mostrou que Tarcísio de Freitas tem aprovação de 59% dos entrevistados. Para Dora Kramer Boulos deve ficar atento se quiser levar à prefeitura pois apesar de estarem em empate técnico somente Nunes tem conseguido crescer nas pesquisas. Por que que o Nunes está crescendo nas pesquisas? Pelo antipetismo. pelo anti-esquerda. É o Brasil de hoje. O Brasil de hoje não mais acredita na esquerda. É simples assim. E a esquerda quer calar a direita de forma antidemocrática porque eles querem se manter no poder. Está nítido, está claro, está escancarado. Só não vê quem não quer. Abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa parta repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Fechado? Abraço, pessoal. E aí E aí a sua família. Vamos lá.